O que é macumba, André? Macumba é um instrumento musical, criado na África, ele é um instrumento de percursão e ele pode ser feito ou de madeira, originalmente ele era feito do fêmur, do gnu, que é aquele animal africano bem abundante. Olha o nível de conhecimento, você tá entendendo? E a macumba, por que que se criou esse termo macumba? Ah, os escravos ou as pessoas escravizadas vão tocar macumba. É que na verdade durante as suas cerimônias, lembrando que o candomblé é composto de dança, música e cânticos, a nossa louvação ou a nossa forma de louvor é através de cânticos, danças, então se invocavam os deuses nesses festivais, nessas festas que são chamadas de xirê, xirê significa festa, efetivamente essa é a palavra, então nessa festa, nesse de xirê, se utilizavam os atabaques e se utilizava a macumba para fazer percursão. Então quando diziam, olha, os escravizados estão tocando uma macumba e não tem nada a ver com as feitiçarias ou as ferramentas que eram utilizadas para transmutação energética de campo. Associou-se a palavra e deu-se a ela um peso negativo e pejorativo, porque infelizmente na nossa sociedade escravagista, na nossa sociedade ainda oligárquica, ainda colonialista, tudo que era associado à raiz africana era diminuído ou era depreciado, ou ia para um espaço de se criar ali termos pejorativos e densidade para isso. Para quê? Para invalidar.